Ô meus amigos, tudo bem com vocês? Oi gente, tudo bem? Olha onde nós estamos, né Ivone? É, hoje eu soube um lugar diferente, né? Então, seu Ailton tá aqui, não tô de traje de trabalho, né? Nem com chapéu, porque o tempo tá gostoso, né? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo no canal. Você que tá chegando agora, você está no canal seu Ailton Ivone, Construção da Chacra. Porém, hoje não estamos lá na Chacra, né Ivone? Não. Estamos aonde? Estamos aqui, hein? Serra do Ramalho, Bahia. Serra do Ramalho, Bahia. A cidade onde nós passamos a nossa infância, adolescência. E quando nós saímos daqui já era casado, né Ivone? É. Essa linha aqui, ó. Daqui aproximadamente a 1.200 metros, era aquele sítio onde nós morávamos, né Ivone? É. A gente morava lá e também vinha pra cidade Serra do Ramalho. Que é um pulo, né? Que é bem pertinho. A gente passava a semana lá e fim de semana a gente vinha pra cidade. Vocês às vezes ficavam direto, né Ivone? É. Mas a família minha, a gente ficava só a semana lá e final de semana a gente vinha pra cá. Então era aqui, ó. Aqui é a estrada de chão ainda. Porém, do outro lado, aqui, ó. Antigamente chamava Agrovilha 9, né? Era. Olha lá a plaquinha lá. Ainda fala até hoje, né Ivone? Ainda tem a plaquinha ali, Agrovilha 9. Porém, lá do outro lado da cidade, o portal é Serra do Ramalho, Terra da Vaquejada, né? E hoje a gente vai fazer um percurso aqui mostrando pra vocês a cidade onde nós vivemos quando era mais novo, né Ivone? Sim. E ainda moram nossos parentes aqui, né? É. Parte dos nossos parentes moram aqui, né? É. Ainda tem uma boa parte dos nossos parentes que moram aqui, né? Então por isso a gente tá sempre vindo aqui, né? E agora o que a gente vai fazer? A gente vai fazer um percurso mostrando um pouco mais da cidade, das ruas, o parque de vaquejada, né Ivone? A igreja, nós casamos. E aí, meus amigos, a gente vai partir desse ponto aqui, que esse aqui é o eixo ímpar. Depois que asfaltou aqui, ficou mais fácil ir pra Bom Jesus da Lapa, mais perto que lá pelo eixo par. Que por lá era um pouco mais longe, né? É um pouco mais longe. Por aqui agora ficou uma maravilha, né? Tem asfalto aqui agora pra... Então vamos lá. Eu quero convidar todos os amigos inscritos do canal, né? E aqueles que tiver porventura chegando agora, a fazer esse tour com a gente, conhecer um pouco mais de Serra do Ramalho. Vamos lá? Então vamos com a gente aí. Pra cá, pra esse lado aqui, é o eixo ímpar, né? Que vai pra Grovilha 7, 5, 3 e 1. E depois mais alguns quilômetros, chega em Bom Jesus da Lapa pra direita. Aqui, a estradinha que a gente vinha do nosso sítio, a gente saía aqui, também era estrada de chão. E aí a gente... Eu vou mostrar esse trajeto que a gente fez muito a pé, ou às vezes de bicicleta, né? De bike. E agora a gente vai fazer junto com vocês de veículo mesmo, tá bom, meus amigos? Vamos descer aqui, ó. Hoje é tudo asfalto, né? As coisas evoluem, né, Ivone? Tem que... As coisas tem que evoluir, né? Já faz mais de... Já tem aproximadamente um pouco mais de 30 anos, né? Que a gente morou aqui. E que a gente caminhava por esse lugar aqui. Passava nesses lugares aqui. E hoje tá tudo diferente. Mas não deixa de... De a gente recordar, né? Daqueles momentos que a gente viveu por aqui, né? E aí eu quero compartilhar com vocês, né? Aí aqui nós estamos chegando na entrada da cidade, né? Antigamente isso aqui era só apenas uma chegada, né, Ivone? É. Hoje ela tem nome, né? Hoje aqui é a Avenida Norte, né? É a chegada da cidade pela Avenida Norte. E antigamente aqui não existia casa. Era só mato dos dois lados, né? Hoje aqui é cheio de casa, né? Residência. É... Também tem... Alguns pontos de comércio, né? Do lado direito aí. E do lado esquerdo é o muro do parque de vaquejada. Tá aqui a gente não vai conseguir... Visualizar muito do parque. Porque ele é todo murado, né? Mas eu vou lá pela frente. Depois eu vou mostrar pra vocês a frente do parque de vaquejada. Por sinal, é um lugar bem organizado, né, Ivone? É, bem organizado. Hoje é bem organizado aqui. Hoje a cidade está de parabéns, né? Em vista do que era quando a gente morou aqui, hoje está de parabéns, né? Aqui hoje você chegando aqui em Serra do Ramalho. Você que estiver passeando próximo da região e chegar até Serra do Ramalho. Seja pra fazer uma visita ou pra... Pra alguma precisão, né? Você não vai se arrepender. Você vai encontrar postos de gasolina, comércio. Você vai encontrar banco, né? Agências de banco. Então, aqui você vai encontrar quase... É, praticamente tudo aqui, né? Depois de alguns dias de chuva já, né? Tá chovendo, né? A gente veio de lá de Jaiba chovendo, né, Ivone? E chegou aqui chovendo também, né? E agora a tarde abriu essa arage, né? Essa estiagem, mas ainda está com... Jeito de inverno aí, né? Jeito de chuva. Muita chuva. E aí a gente vai mostrar pra vocês aqui Um pouquinho de Serra do Ramalho. Aqui o eixo norte, né? Que cruza a cidade. De um lado e outro. Essa rua aqui, ó. É a rua Sergipe. A rua que eu morei, mano. Essa aqui, ó. Nessa rua aqui, ó. E aqui seguindo aqui nessa avenida principal aqui Que hoje é o eixo norte, né? As duas avenida principal, norte e sul, aqui da cidade. Aqui você... A gente já passou ali um posto de gasolina, né? Aqui tem o outro aqui, ó. Falta de combustível aqui você não encontra. Porque tem vários postos de combustível aqui, né? Falta de combustível aqui não tem. Não, aqui tem. Tá tranquilo. Inclusive aqui no posto de combustível também é pousada. Tem um monte de coisa aí, né? E aí seguindo aqui, já passamos... É... Uma quadra, duas... É na terceira, né, Ivone? Que você morava, né? É. Aí a terceira quadra ali... É a rua que a Ivone morava, né? Que também o pai dela, além de ter o sítio lá... Tinha a casa aqui, né? É nessa rua aqui, ó. Rua Mato Grosso. Aqui é... Hoje é Rua Mato Grosso, né? Uhum. E a gente vai andar apenas aqui nesse... Nos pais do centro aqui, ó. Rua Mato Grosso. Então era aqui que a Ivone passava quando criança pra estudar aqui na escola. Que pro sinal é do lado aqui, né? Que é bem aqui pertinho. É. Que a gente vai passar ali e mostrar pra vocês também. Muito bom. Isso aqui é pra compartilhar, né? Com nossos amigos. Ó, antigamente essa rua era tudo chão. E daqui pra lá... Era... Nem existia rua, né, Ivone? Não. Daqui pra lá era só mato. Hoje a cidade tomou forma lá pra frente, né? E aí a gente vai retornar aqui pelo eixo sul agora. Que é a avenida... A outra avenida sul ali. E as avenidas principais da cidade, né? Aqui, ó. Esse muro azul aqui... É o muro da escola que a gente estudou, né, Ivone? É. Quando era criança. Mas a entrada é ali do outro lado ali da... Na avenida sul. Da avenida sul ali. Aí vamos mostrar pra vocês ali aonde que é. Muito bom aqui, viu? Aí aqui eu acho que já é mão pra entrar por aqui mesmo, né? Porque aqui é mão e contramão, né? Então aqui parece tá na contramão, mas não é, né? Tamo na mão certa aqui, ó. Aqui, ó. Aqui era aonde a gente estudou, né? É, só que agora o nome da escola aqui é outra. Não é mesmo? Colégio Estadual Anísio Norato Godói. Anísio Norato Godói. Só que antes... Antes era a escola Luiz Eduardo Martim. É aqui, ó. Ainda tá, Ivone. Olha o tamanho. Era do mesmo jeito, ó. Ainda dá pra ver. Aqui, ó. Hoje é centro educacional infantil. Rodrigues Pimenta, né? Vamos continuar aqui mostrando aqui mais um pouco da cidade aqui. Fazendo um tour aqui pra vocês. Aqui tem a igreja Cristã do Brasil. Aqui é a Congregação Cristã do Brasil. E a gente vai entrar bem ali na próxima rua ali. Pra mostrar pra vocês a... A igreja. A igreja é onde a gente casou, né, Ivone? É bem aqui, ó. Quer ver? Na próxima rua a gente entra. Aí a gente vai ficar de frente com a igreja. E mostrar pra vocês que é muito bonito. Aqui, meus amigos, a igreja é onde a gente casou, né? Eu vou aproximar mais um pouco pra vocês verem mais de perto. Aí, essa igreja aí, ó. Hoje houve umas mudanças, né, Ivone? Antigamente, não tinha essa parte aqui de cima. Onde tem o sino, ó. É que aumentaram depois, né? Era mais essa parte aqui. Eu me lembro muito bem dessa frente aí, ó. Era desse jeitinho mesmo. Houve mais umas melhorias, né? Mas era assim mesmo. Então, com isso aí, a igreja onde seu Ailton e a Ivone se casaram, né? Bom lembrar e recordar, né? Bom lembrar e recordar. Isso aí é pra ficar nos vídeos, né? Então, esse aqui é o muro da frente do parque de vaquejada, né? Tá vendo? Parque de vaquejada Joaquim Machado. Aí, ó. Como que é aí pra dentro aí. Então, aqui, meus amigos, é a entrada da bilheteria, né? Do parque de vaquejada. Serra do Ramalho. E aí tem essas estatuetas aí, né? Cavaleiro aí, dois cavaleiros aí. Segurando no... Na cauda do boi, né? Pra derrubar. Bonito aqui, viu? Olha aí. Pra quem não conhece ou quem já veio aqui. Matar a saudade, né? Muito bom. Então, mostramos ali, ó. Aos amigos à frente do parque de vaquejada. E agora a gente já tá continuando saindo aqui do... Do lado do eixo sul, né? Do outro lado do muro, né? O parque de vaquejada, ele faz parte de toda essa... Essa quadra grande aí. É bem grande aí, porque tem que acomodar muitas coisas na época de festa, né? É bastante grande aí. E a gente... Aqui já é a outra... O eixo sul que sai lá naquela mesma... Aquele mesmo asfalto que vai lá pro sítio de novo, né? Então, eu espero que vocês tenham gostado aí do... Do tour aqui pela cidade onde... Seu Ailton e a Ivone... Viveu... Quando era criança e... E adolescente também, né? E quando a gente saiu daqui já era casado, né, Ivone? Inclusive, já tinha nossos dois filhinhos, né? A Cristina e o Cleiton. Quando a gente se mudou daqui... Mudamos daqui em 94. Mas de lá pra cá a gente tá sempre vindo aqui, né? Então, já quero agradecer a cada um de vocês que ficou até aqui... Acompanhando a gente aqui nesse tour aqui por Serra do Ramalho. Agradecer a todos os nossos inscritos aqui de Serra do Ramalho. E amigos, né? Muito obrigado por acompanhar os nossos vídeos. E que Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês. E todos nós. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, gente. Um grande abraço pra todos vocês. Fiquem todos com Deus.